Oi, Monica. O que é você? Você é humano ou o que é? Humanos virtuais que conversam e têm emoções. Esse foi o anúncio feito pela Star Labs, uma unidade da Samsung com sede na Califórnia durante a Consumer Electronics Show em Las Vegas. Os neon, como são chamados, são seres digitais personalizados que podem aparecer em dispositivos eletrônicos. Além disso, os humanos virtuais podem ser apresentadores de televisão, porta-vozes, colegas ou atores e atrizes de cinema. Eles são capazes de aprender, evoluir e criar memórias a partir de interações. Se uma pessoa pode sonhar, se um ser humano pode sonhar, esta máquina pode sonhar. Segundo os criadores, os neon podem interagir com as pessoas e incorporar emoções, diferente dos personagens virtuais que já existem. O anúncio chega em um momento em que vídeos criados com inteligência artificial que fingem ser pessoas reais, conhecidos como deepfakes, estão cada vez mais frequentes. Especialistas temem que eles sejam usados durante campanhas eleitorais para manipular a votação e aumentar as tensões políticas. Segundo a Samsung e a Star Labs, os neon têm semelhanças com pessoas reais que não podem ser distinguidas além da percepção normal. A empresa espera que a criação sirva como representantes comerciais, consultores financeiros ou pessoais. Já fez algumas vezes e parece que... Obrigado.